Seja bem-vindo a mais um vídeo, o vídeo de hoje, né? Eu vim trazer o meu top 3 de sapatos confortáveis de salto alto, que eu amo, mas na verdade, gente, eu posso pedir pra vocês, se vocês aceitam, né? Porque eu fui olhar, pesquisar a linha nos meus sapatos e eu sei que eu tenho 5, então eu gostaria de pedir a vocês que em vez de 3, eu posso mostrar 5? Por favor, eu trouxe até eles aqui, se vocês não gostaram dessa ideia, deixa aqui nos comentários, não, Valéria, você tinha falado que seria 3, o certo seria 3, então vou ficar aguardando o comentário de vocês, se vocês deixaram, se vocês liberaram também, deixa aqui, não, Valéria, não tem importância, a gente libera, que é bom que a gente também conhece um pouco dos seus rostos, tá bom? Então vou esperar vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam em vez de ser 3, ser 5, por favor, espero que vocês gostem desse vídeo e pra quem não é inscrito, não deixe de se inscrever, fazer parte da nossa família linda, poder comentar também, participar dessa família que tá sempre unidas e deixa seu likezinho também, que ajuda muito no crescimento do canal e assim é um modo de outras pessoas conhecerem também o canal e também compartilha esse vídeo, né? se outras pessoas gostam desse vídeo como esse, de sapato, né? De comentários de conversar sobre sapatos também, é um modo também de ver o vídeo e pensar aí nos sapatos que tem confortáveis, que gostam de usar então chega de mais delongas e bora começar esse vídeo pra não ficar muito longo, vocês sabem que eu amo conversar com vocês, né? que eu adoro essa minha família e, gente, foi bem difícil eu não sei nem qual que eu vou mostrar pra vocês primeiro eu deixei um pouco aqui, um pouco aqui mas eu vou falar desse daqui desse vermelho aqui, ele é de cintinho, assim, sabe gente? eu comprei nessa loja aqui eu sei que não é loja de grife, não é loja de marca e ela é assim, vermelha com uns detalhes dourado ela tem esse trançado aqui na... na sola do pé, não, gente no peito do pé e ela é bem confortável apesar desse salto aqui parece ser desconfortável, gente mas dá pra passar uma noite toda com ela assim, e não tem meia pata o interessante é que ela não tem meia pata aqui embaixo mas dá pra você brincar de boas com essa sandália e eu, na época, gente eu não sei se eu vou conseguir lembrar dos valores mas eu acho que eu paguei foi 70 conto nela se eu não me engano foi... ah, não! 70 não! essa loja é uma loja vou lembrar pra vocês ainda mais pra quem mora aqui vai logo lembrar ela é do Part Shopping que eu não sei se ainda tem mas acho que tem sim e o valor dela é de 100 reais geralmente ela tem uma vitrine e tem vários sapatos e... quando ela inaugurou e ficou um bom tempo assim qualquer sapato por 100 reais então ela não foi 70 ela foi 100 reais e eu gostei muito dela na época e eu paguei ela já direitinho assim, porque eu não ando muito com ela como eu falei pra vocês que eu não sou a louca do salto mas essa é minha número 1 de sapatos confortável com o salto que é aquele que me salva pra todas as horas esse daqui é um escarpão, né gente? que eu acho que toda mulher tem que ter um escarpão ainda mais se você é daquele estilo clássico, né? é... uma mulher que gosta de ser elegante que gosta de ser contemporânea eu acho que elas não abrem mão desse salto, né? ainda mais porque tem um bico fino então já te dá uma alongada assim, né? e como eu venho dizendo tudo que alonga afina então dá uma impressão que você é uma pessoa com uma perna bem longa e você é um pouco mais magrinha essas chicas de estilos né? então eu tenho esse sapato ela é da Via Marte ó às vezes eu deixo até com essas etiquetinhas porque são sapatos que eu quase não uso então às vezes eu até deixo, sabe? e é difícil eu lavar até aqui dentro porque eu só uso assim em ocasião bem especial assim quando eu quero me sentir um pouco mais elegante assim e tal então o que eu faço? eu passo um paninho porque pode alguém querer falar porque que eu ainda tô com essa etiquetinha aqui e eu passo um paninho nele assim só pra tirar a mesma poeira e lavo só a sola então aqui é difícil às vezes eu lavar mesmo assim ainda tá direitinho olha então por isso que vocês estão vendo com essa sola mas eu gosto bastante ele eu gosto porque ele substitui, né? o preto porque como no vídeo anterior, né? do Sem Salto eu venho falando um pouco sobre isso e eu ele me ajuda bastante assim quando eu quero montar um look mais elegante mais elaborado e o salto é maravilhoso porque não é um salto muito alto ele tem esse detalhe aqui olha, é dourado que valoriza bastante ele e eu gosto muito porque dá pra andar bastante com ele eu não sei se dá pra sambar com ele não, sabe gente? mas andar assim, tipo assim às vezes quando eu vou no shopping quero ir um pouco mais elegante ou vou é num restaurante que eu sei que eu é é distante, né? o estacionamento do restaurante então dá pra segurar a onda numa boa então esse é o meu top 2 e agora meu top 3 gente que esse daqui realmente ele é um guerreiro esse aqui é um vencedor ele tinha que ter sido vencedor do Oscar não sei se você vai poder falar isso mas ele teria que ser vencedor do Oscar porque o bichinho já acabou mas eu tenho um jeito de reformar ele ele já tinha terminado esse salto aqui sabe esse acabamento mas eu fui lá no sapateiro não queria me desfazer dele e pedi pra colocar de novo gente eu tenho ele há muitos anos eu não sei o valor dele eu acho que foi logo assim quando eu quis usar salto não sei não sei se foi logo assim quando eu casei não tenho nem ideia de quanto tempo ele é daquele de camurcinha sabe? foi bem gostosinho o tecido dele o salto dele é aquele tipo vamos dizer assim um estilo bloco né? de madeira que eu acho que é bem legal porque deixou não deixa o sapato tão elegante tão fino assim eu não sei se eu posso falar essa palavra exata assim correta porque nesse mundo de fashionista tem várias palavras que eles usam e eu gosto dele gente eu não me desfaço dele só por causa dessa tira de oncinha eu já tenho um sapato assim com esses estilos assim eu acho que até de girafa ou de cobra uma coisa assim o outro sapato que eu tenho mas eu acho que um sapato de oncinha eu ainda não tenho ainda não investi num sapato só de oncinha eu não sei se eu tenho coragem deixa aqui também nos comentários se vocês têm coragem se vocês já compram se vocês usam mas eu sou louca pra comprar assim uma hora e usar mas eu ainda não tive esse impulso sabe então eu gosto dele só porque ele tem essa tira e eu acho que um look básico ah ele pepidou assim com os dedinhos fica por fora então dá um charme bem especial assim mas como eu vim dizendo nessa nessa tirinha de oncinha eu acho que dá um valor assim valoriza bem o seu look quando você tá básico sabe aquele dia quando você quer parecer um pouco arrumadinha ir pro local mas o local também não pede ser aquele glamour todo então uma calça com pidadinhos escura que já deixa um look bem bem esquisinho aí você bota uma camiseta branca você coloca um cordão masculino um cordão mesmo né pra alongar aqui e você coloca ele pronto já dá um outro tipo né de aparência então eu gosto muito desse sapato por isso que eu não me desfaço ele é dessa loja aqui dessa marca eu não sei mas ele é muito antigo eu não vou falar o preço porque eu não sei não lembro nem quando que eu comprei isso vou botar ele aqui gente se vocês verem aqui é porque este daqui gente também ele é bem antiguinho assim em termos de sapato eu comprei ele no brechó eu acho que tem até um vídeo aqui lá no início um dos primeiros vídeos falando de brechó assim eu comprei ele e gente o salto dele eu sou apaixonada pelo detalhe do salto ele é todo trabalhado ele é fininho então já te dá um toque assim chique ele é um ouro velho e fica assim também no peito do pé só no peito do pé eu acho que todas as sandálias ficam só essa tirinha assim já dá um charme já dá um ar de sex de uma mulher mais sexy deixa o pé livre ele tem essa tirinha aqui com essa flor que dá um charme eu não lembro do preço mas se você quiser saber o preço dele dá uma olhadinha aqui no canal porque eu venho falando dele ele é da marca da cota e ele tá só gastindo assim olha só gasto assim porque eu usei porque quando eu comprei ele tava praticamente novo a pessoa quase não tinha usado ele só tá assim porque eu usei e eu uso eu acho que eu uso ele bastante sabe não é que ele seja esse meu top primeiro mas eu uso muito então vamos lá e por último que eu gosto gente chega a cair as coisas aqui é essa sandalinha aqui que eu comprei na Via Skype olha é dessa marca aqui ela não chega a ser exatamente um salto né porque olha o tamanho do saltinho mas eu gosto tanto desse gente eu gosto muito e quem escolheu pra mim foi Dinho e ela é assim ela é um estilo gladiadora né ela vem até ali no calcanhar é ali até o calcanhar assim mais ou menos ela é tipo gladiadora gente e eu amo essa sandália ela cai bem com um shortinho ela cai bem com um vestido e a cor dela eu acho fantástica e as vezes quando eu quero ir ali no centro da minha cidade um pouquinho mais arrumadinha sem ir desse jeito casual eu coloco assim e dá pra andar muito que vocês sabem né que eu falo quando eu vou zanzar no centro do meu bairro é porque eu vou zanzar mesmo e ela dá ela tem essa assim mas eu acho que isso que deve dar o conforto nela que eles pensarem nesse detalhe assim e ela me deixa muito confortável parece que eu tô descalço você quer se sentir descalço com um saltinho coloca uma desses saltinhos assim também é um saltinho bloco é é com esse saltinho amadeirado que dá um ar mais é casual a peça é mas gente eu sou muito logo por essa sandália então é isso galera espero que vocês tenham gostado eu sei que o vídeo ficou longo eu sei que eu amo conversar com vocês e se vocês gostaram deixe seu likezinho que ajuda muito na no crescimento do canal como pra quem não é inscrito não deixe de se inscrever como eu falei e um grande beijo até o próximo eu vou ficando por aqui espero vocês na próxima semana tchau galera